E aí, cambada, beleza? Rapaz, pega a visão desse óculos novo nesse fundo amarelo, que coisa mais linda! Aí, ó, mas ó... Pô, mas o meu é top! Então galera, é o seguinte, o que a gente tá fazendo aqui? Sexta-feira a gente vai viajar pra São Paulo, e hoje o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô com a Chiquinha, tô treinando ela, porque ela vai participar da competição lá, e eu vou ser o técnico dela. Eu vou só administrar ela, ajudar ela, quem vai ajudar agora dessa vez sou eu, né amor? Isso aí! Então eu vou levar água pra ela na pista, levar beijinhos, tudo isso aí. Então acompanha um pouquinho do que a gente tá fazendo no treino aí, e segue a vinheta! É isso aí galera! Olha lá, o Chiquizão lá, ó! Ah, bicho doido! Aqui a gente tá no treino... Mano, esse óculos, presta atenção, que coisa mais linda que ficou nesse óculos! Então, pra vocês verem, e ver se vocês conseguem enxergar, no reflexo do meu óculos, o que que tá do outro lado lá, ó! Ó, ó, olha lá, ó! Aham, garoto, os pones! Então, mano, fica ligado aí, acompanha o que a gente tá rolando aqui hoje, vamos mandar umas imagens pra vocês, desse treino gostoso, tranquilo, tá quente pra caramba, muito quente, a gente tem que hidratar direto... A praia tá lá do outro lado! Lá do outro lado da praia! A gente tá aqui num calor! E tá muito quente! A gente tá aqui na nossa terrinha, Jacaraípe City! Já almoçamos marmita! Nem tirou foto da marmita! Eu tinha, eu fiz um vídeo! Quer ver? Fiz! A gente vive assim, a gente come marmitaiquezinho, né? Tava uma delícia o marmitinho, tá? Tava, não tava, amor? Tava, ó! Gostosa, né? Peixinho! Hum, delícia, ó! Hoje eu tô barbudando, todo largado, galera! Mas, amanhã eu entro em arrumação total! Entrei em salão! Vou mostrar pra vocês o trailer, cavalo! Vou dar uma olhada pra vocês como é que ficou por dentro o trailer! Bom, galera! Vou mostrar pra vocês o trailer aqui, ó! Sejam bem-vindos ao trailer da Discovery Ride Skill! Tá bem bagunçado! Aqui eu entro, nós tiramos os condes aqui, ó! Os condes ficam ali embaixo! Aqui é o cooler que a gente carrega! Tudo tem seu lugar certinho, reservado, travadinho! Aqui, ó! Ficam travados os cavaletes que a gente usa pra fechar a pista, pra ninguém passar, ó! Aqui é a mesa! Nas duas laterais aqui, ó! Tem esses ganchos aqui, ó! Pra gente travar! Aqui é o expositor da Kenda, que a gente vai levar pro evento pra mostrar o fininho da Kenda pra galera! Aqui, ó! Portinha! E aqui tem a lojinha da Discovery, ó! Os bonés! Bonés da Kenda pra dar de presente! Aqui as camisas que a gente usa de treino, que é pra vender! E aqui são as camisas Gola Polo! E fora as camisas de curso mesmo, camisa longa-corta! Aqui já é material de limpeza, descartáveis! A gente, às vezes, costuma fazer um churrasquinho, fazer alguma coisa na venda! Então já fica tudo aqui! Copo descartável, prato descartável, álcool, gel! Fica tudo aqui nessa portinha! Aqui é todo o material que eu uso pra pista! Né? Ó! Spray, sensor de pista, um monte de spray ali! Essas mochilas aqui são sensores! Tava também aqui, ó! Fica ali também, ó! Tá aqui no churritas agora! A tena grande! Essas duas aqui são ferramentas! Ó! Maleta de ferramentas tudo aqui! Aqui é a sacola, extensão grande! Em cima! Em cima aqui a gente carrega as bandeiras! Bandeira do Brasil, dos Estados Unidos! Bandeira da Discovery e do Espírito Santo! Tudo isso aqui! O pessoal me pergunta, Glyph, por que você carrega as bandeiras dos Estados Unidos? Pelo mesmo motivo que eu pratico o judô! E quando eu chego no judô pra praticar em qualquer lugar do mundo, tem uma bandeira do Japão! Isso é respeito! Quem criou as técnicas, entendeu? Então é isso aí! A moto tá ali, ó! Daqui a pouco a gente vai treinar esse tal sol esfriar um pouco! Valeu! Já, ja! Eu acho que Cassia foi город um jogo e falou aqui! Por que vocês estão procurando pra trabalhar? Pareu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.